A publicidade na TV nunca mais foi a mesma depois que os computadores gráficos entraram em ação. Vamos acompanhar esse show de efeitos visuais, extraídos de uma série de comerciais internacionais. Não, gente, é de tirar o fôlego. Não, gente, é de tirar. Não, gente. Não, gente. Não, gente, é de tirar. 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 Mas de 83 para cá, isso mudou, porque entrou no ar a TV Nashville, uma televisão a cabo, com programação caipira no melhor estilo do interior norte-americano. E o que contribuiu foi a produção de música? E o que contribuiu muito para a popularidade da country music foi a produção de clipes com os astros desse tipo de música. Agora, eles são reconheceram? Agora, eles são reconhecidos em todos os lugares. Um clipe de música. Um clipe de música tem que ter. Os famosos bebendo, com os famosos, com os famosos bebendo. Mas são as paródias que estão conquistando o clube. Nesse tipo de clipe, são as mulheres que dão as cartas. O estilo família que canta Unida sempre fez sucesso na música country. Toda essa moda sertaneja americana é exibida diariamente na TV Nashville. E para pegar essa onda, basta ter uma antena parabólica e captar, via satélite, os novos cowboys americanos. Música Música